Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o Starfield, novo lançamento da Microsoft, disponível para PC, Xbox Series X, Xbox Series S, e é claro, disponível Day 1 no Game Pass. A gente jogou o jogo por mais ou menos umas 8 horas em live, umas 4 horas em uma live, eu não gostei do jogo, mas assisti uma live do Mito Gouken, que eu acabei confundindo no último vídeo, Mito Gouken, o cara estava se divertindo para cacete lá com o jogo, falei, pô, vou dar mais uma chance. Fiz mais uma live de 4 horas e acabei dropando o jogo novamente. Infelizmente, a gente fez dois vídeos recortes dessa live, que a galera assistiu para caramba, porque a galera viu a qualidade do jogo, sabia que eu ia zoar e acabou aparecendo nos vídeos, então os vídeos deram muita visualização, se vocês não assistiram, assistam aí. Mas eu ainda tenho algumas coisas aqui para falar sobre o Starfield, porque foi um jogo que me decepcionou muito, muito foi prometido, as pessoas estavam esperando muita coisa do Starfield, e o que foi entregue, na minha opinião, cara, sinceramente, beira o vergonhoso. E eu, como um cara que gosta de videogame, independente se é Xbox ou se é Playstation, para mim isso aí hoje em dia já não faz mais diferença nenhuma, por conta até do meu trabalho hoje em dia, eu tenho todos aqui, mas se você tem um PC aí, você engloba todos os consoles hoje em dia, só fica de fora de alguns exclusivos incríveis do Playstation 5, como por exemplo o Final Fantasy XVI. Então, os jogos hoje em dia estão disponíveis de uma forma mais acessível para praticamente todo mundo, e eu, como alguém que gosta de videogame, eu quero que o jogo seja o melhor possível, porque se o jogo for bom, eu vou jogar. Se o jogo for ruim, eu não vou jogar. Não tem porque eu ficar perdendo tempo em algo que claramente eu não gostei. Bom, antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui que eu fiz uma breve resenha do jogo no Instagram. Então, está aqui, o meu Instagram é loucobaltar. Basta você entrar aqui, e eu vou começar a fazer isso aqui em todos os jogos. Como eu não uso muito o Instagram, e eu quero começar a usar, eu vou começar a fazer essas resenhas aqui. Se você ainda não leu, entra lá, segue lá. O meu Instagram vai crescer, isso aqui infelizmente é importante para as empresas. E eu encontrei uma solução aqui para o Instagram, uma utilidade para o Instagram, que é escrever sobre os jogos. Vou pegar aqui e vou escrever. Eu já tinha feito isso aqui sobre um jogo do Xbox também, aquele do Fantasminha, que a mulher morre. Até esqueci o nome, que fica em dois lugares lá. Um jogo quase indie da Microsoft, mas eu achei bacaninha. Então, dá uma olhada lá no meu Instagram. Segue lá. E outra coisa, entra no nosso grupo de promoções do Telegram. Terminando esse vídeo aqui, eu vou gravar um vídeo falando sobre o Alex Pass. É uma informação importante. Vai sair lá no canal RB Computer. Então, vamos lá, pessoal. Eu não tinha o jogo disponível na quinta-feira, quando saiu. Então, a gente entrou em live aqui e acompanhou primeiro a gameplay do Zangado. E depois a gente acompanhou a gameplay do BRKS Edu. A gameplay do Zangado estava no Xbox Series X. E o jogo, para mim, está feio no Xbox Series X. Pelo menos na gravação do Zangado. O jogo estava feio. E o jogo está travado em 30 quadros. Na gravação do BR, com uma 4.090, com tudo no máximo, o jogo estava ok. O que pode estar bonito no jogo, estava bonito. E a gente acompanhou ali e já viu que o jogo estava meio... Galera, é nível qualidade Bethesda. Quando a Microsoft comprou a Bethesda, eu pensei que a Microsoft pudesse interceder pelos fãs de videogame de alguma forma e melhorar os jogos das empresas, dos estúdios que eles compraram em alguns aspectos que a gente sabe que são problemáticos dessas empresas. Como, por exemplo, são os jogos da Bethesda. Jogos extremamente limitados já há muito tempo. Eu não confio mais em nada que a Bethesda faz. Quando a Microsoft comprou a Bethesda, eu critiquei aqui e falei porra, a Bethesda? Pelo amor de Deus! Eu comprei a Bethesda para quê, filho? Para tirar o Starfield do Playstation? Podia ter dividido o prejuízo com a Sony, né? Porque muita gente ia cair nesse golpe. Muita gente ia cair nesse golpe. As pessoas estão argumentando Baltar, o Starfield não flopou. Olha a quantidade de pessoas jogando o jogo, né? O jogo, na hora do lançamento, tinha, sei lá, ficou em primeiro lugar na Steam com pessoas jogando e o jogo estava no Game Pass. Ou seja, as pessoas acreditaram, preferiram comprar o jogo do que esperar o jogo liberar cinco dias depois, eu acho, no Game Pass. E o nome disso, cara, é marketing. O efeito disso daí é o efeito do marketing que foi feito em cima do Starfield que mirou ali um Star Citizen, uma mistura de Star Citizen com, sei lá, com Dead Space, com Elder Scroll e acertou num Fallout no espaço. E quando eu joguei, eu critiquei vários pontos que eu acho que são básicos num jogo e que hoje em dia, cara, todas as empresas têm obrigação de acertar. Os gráficos hoje em dia, principalmente num jogo AAA, eles precisam ser bons. A jogabilidade, principalmente, precisa ser boa. E a acessibilidade, né? Que é como você controla ali os menus, o teu inventário, como você vê as missões e tal. E o Starfield, ele peca, mas peca muito nesses três aspectos. O controle do jogo em terceira pessoa é uma coisa, em primeira pessoa é outra. Quando você vai pro combate do jogo em terceira pessoa, você tem um certo delay do movimento do personagem no espaço, né? Você vai pra um lado e o boneco para e você vai pro outro. Não dá pra você fazer igual o Black Mention, assim, ficar mexendo pro lado e pro outro, igual no CS, né? pra você não ser acertado e isso não tem como você fazer no modo em terceira pessoa, mas em primeira pessoa tem, né? Parece que são dois softwares diferentes ali, duas classes diferentes, né? Que você acessa quando você troca de primeira pessoa pra terceira pessoa. Então, quando você vai combater é uma jogabilidade em primeira pessoa. Quando você tá em terceira pessoa é outra jogabilidade. O personagem, o nosso personagem, ele tá com uma movimentação bem bacana. Isso aí evoluiu muito e eu gostei. Quando você esconde o personagem naquelas roupas de astronauta que tão muito maneiras, isso é um ponto alto do jogo, pô, alguns assets do jogo tão incríveis. Ontem a gente tava em live aqui e a minha esposa veio perguntar porque foi que tirou foto de uma cebola no teu celular? Era a cebola do Starfield. A cebola mais perfeita do mundo dos games. Só que parece que a cebola do jogo foi feita pelo Pelé e os personagens do jogo foram feitos pelo Perivaldo. Então, o jogo peca em algumas coisas e peca muito feio e acerta em outras. A ambientação do jogo quando você tá em algum planeta andando ali pelo planeta, andando no controle, diga-se de passagem, o jogo fica muito melhor você jogar no controle e ainda assim o personagem ele não anda e ele nem corre numa velocidade legal. Ou ele anda muito devagar ou ele corre muito rápido. O controle é muito sensível. Eu sei que dá pra você acertar a sensibilidade ali no menu mas eu não consegui me acertar e você não consegue andar numa velocidade tranquila. Você tem que ficar controlando ali o boneco no analógico e é irritante porque é muito sensível. Mas ficou muito bonito o movimento do boneco andando e tal, o boneco puxando a arma e tal. Isso aí ficou bacana e a ambientação quando você está ali nos planetas e principalmente nos ambientes fechados como a sua nave e também alguns locais que você entra por exemplo na base do pessoal da constelação os ambientes internos estão muito detalhados estão ok só que cara basicamente basicamente você para por aí ambientação gráfico do teu personagem e ambientes internos da nave e o gráfico do teu bonequinho o rag doll do teu boneco está ok basicamente você para por aí nos elogios ao jogo porque basta você falar com o primeiro NPC e isso já acontece no início do jogo que você percebe que as coisas estão estranhas os NPCs eles conversam com você e isso já tinha sido mostrado a galera chiou mas a Microsoft continuou junto com a Bethesda tudo bem que eu acho que a Microsoft não mete a mão nisso mas com aquele tipo de diálogo que vem lá do Mile End do Elder Scrolls 3 antes do Oblivion e aliás aquele tipo de diálogo vem desde o Fallout 2 que eu mostrei para a galera aqui em live e falei galera isso aqui vem do Fallout 2 isso aqui é evolução do Fallout 2 e é horrível os personagens além de não terem expressão facial nenhuma a voz deles e a entonação com que eles falam acompanham a falta de expressão facial e corporal isso foi ainda mais prejudicado a minha experiência foi ainda mais prejudicada porque eu estou vindo do Baldur's Gate que a galera ficou com raiva tomou ranço do jogo porque eu gostei e eu não consegui entender por que o jogo vai estar disponível no Xbox vai estar disponível também no Playstation 5 e embora os personagens do Baldur's Gate eles não sejam nenhum primor técnico graficamente todos os personagens são minimamente bem feitos e trabalhados a mão até os NPCs nada ali me parece procedural no Baldur's Gate nenhum ambiente nada nenhum cenário nenhum personagem talvez um NPC que está andando ali na rua possa ser um NPC procedural mas quando você conversa com ele ele tem uma voz própria e ele tem expressões próprias e ele vai falar coisas diferentes todo mundo fala coisas diferentes todo mundo tem alguma coisa minimamente interessante que tem a ver ali com o que está acontecendo no jogo para falar e isso não acontece no Starfield os personagens do Baldur's Gate eles me parecem claro que foi proposital eles são me parecem pessoas interpretando personagens de um RPG de mesa então eles falam eles gesticulam é tudo muito gesticuloso no Baldur's Gate e tudo tem muita entonação quando a pessoa está com raiva quando a pessoa está triste quando a pessoa se sente passada para trás tudo isso é feito de uma forma brilhante no Baldur's Gate e quando você vai para o Starfield que se propõe a ser um jogo de RPG você vê aqueles personagens mortos e parece mesmo que os diálogos do jogo foram retirados de um conversor de texto para voz com a voz das pessoas que dublaram então ficou muito ruim porque isso aí acaba com a imersão total do jogo e quando você vai ali para um planeta uma cidade qualquer ali que tenha no jogo você vê os NPCs dos personagens que você nem quer conversar como eles são feitos de uma forma procedural que não respeita não respeita não respeita nada os caras gerem bonecos aleatórios completamente aleatórios então sai um negão de cabelo louro bizarro sai um índio de cabelo louro um japonês negão as paradas completamente bizonhas e todo mundo com aquele olhão mal feito olha os personagens andando ali a esmo sem direção sem e você fala assim cara isso aí que é a nova geração que eles prometeram tanto para a gente mundos incríveis e tal eu entendo que para você fazer NPCs bem feitos você precisa de processador você precisa de processamento e os jogos eles são tirados ali como base os consoles não levam em consideração o PC o jogo ele está muito pesado inclusive no PC é complicado você colocar poucos personagens muito detalhados num jogo como esse porque vai ficar artificial assim como fica artificial você botar muitos personagens mal feitos então cara qual seria a solução para mim precisa realmente ter um mundo aberto gigantesco num jogo como esse para mim a grande falha do Starfield e do Cyberpunk que se juntos se eles fossem juntados e fizessem um jogo só mistura o modo terceira pessoa do Starfield com o modo com os NPCs do Cyberpunk com os personagens do Cyberpunk que são absurdamente bem feitos aquelas mulheres que tem lá o gordão eu joguei pouco Cyberpunk também porque eu não tanquei aquela merda em primeira pessoa porque o jogo ambos não conseguem se definir se são um jogo de RPG ou são um jogo de tiro em primeira pessoa e fica horrível não dá para você mesclar os dois porque não funciona então a CD Projekt podia juntar e com a Bethesda e porra fazer uma porra de um jogo junto os dois e faz um jogo decente porque onde um peca o outro acerta e no final das contas você não consegue jogar nenhum dos dois então poderia ter sido feito o jogo com um escopo um pouco menor você não precisa ter 100 planetas você não precisa ter mil planetas porque você não vai ter absolutamente nada para fazer ali você faz um jogo de aventura um pouco menor até porque a parte de RPG do Starfield depois que você joga o Baldur's Gate ou depois que você joga o Baldur's Gate e jogos como o Baldur's Gate que eu já venho falando aqui há muito tempo que o Baldur's Gate é incrível é inovador não tudo que tem no Baldur's Gate 3 tem no Baldur's Gate 1 de 1998 toda a parte de RPG tem e tinha também no Fallout 2 de 1995 ou 6 então quando você joga ali e vê os elementos de RPG do Starfield saindo do Baldur's Gate você fala porra pelo amor de Deus isso aqui é brincadeira de criança é a mesma coisa que eu falo ali do que eu falei do Diablo então o Baldur's Gate ele acabou jogando a régua lá em cima por isso muitos desenvolvedores muitas empresas estavam preocupadas com a qualidade do Baldur's Gate um jogo de RPG que a princípio seria isométrico ou 3D onde os caras se preocuparam até com a atuação que não tinha antes e eu reclamei disso falei galera olha só se você não tem personagens modelos bonitos para apresentar modelos que sejam bem feitos não mostra faz igual é o Pilares of Eternity faz igual é o Divinity original sim 2 1 e o 2 clica no boneco e ele mantém a distância mantém a distância porque senão de 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 feio tá de longe tá feio e de perto parece que tá de longe então quando eu tava vendo aqueles personagens lá do Early Access que estavam horríveis eu falei cara não vou conseguir jogar isso porque tá horrível e melhorou 100% mas ainda não tá perfeito ainda não tá bom mas melhorou 100% só que os caras tiveram o trabalho de botar atores ali e atores bons e alguns famosos lá como o J.K. Simons que é o cara lá do do Homem-Aranha aquele cara que fica atrás do Homem-Aranha aquele jornalista cara é e tipo assim você tem os personagens que não são tão bonitos mas a a forma com que eles dialogam com você é sensacional e cara não tem como você não tem como você elogiar o Starfield depois de você jogar aquilo ali e você fica ainda mais puto pelo menos eu fico ainda mais puto porque a a Larian Studios era uma empresa que tinha 100 funcionários e os caras tiveram que crescer quase botaram ali acho que 400 funcionários mais do que dobraram o tamanho da empresa porque eles precisavam entregar um jogo como eles queriam um jogo bom e cara as pessoas merecem que o Baldur's Gate seja um jogo incrível então a gente tem que fazer o que? a gente tem que gastar mais pra poder entregar algo bom pra poder entregar algo de qualidade porque é isso que a gente quer e quando você vê a Bethesda e a Microsoft que são empresas cara gigantescas que tem dinheiro infinito entregar um negócio desse aqui eu fico puto porque eu espero muito mais hoje em dia eu não espero mais nada da Bethesda nem da Microsoft sendo muito sincero mas quem tem mais condições de entregar um um projeto grandioso pro público a Bethesda junto com a Microsoft é uma Larian Studios que até pouco tempo era uma empresa de quase fundo de quintal fazia a série deles ali Divinity ninguém dava muita atenção começar o Divinity é uma série antiguíssima bem antiga e os caras começaram a dar atenção pro Divinity depois do original Sim 1 de 2014 e olha como os caras estão crescendo e eu queria muito ver um jogo estilo Fallout na mão da da Larian Studios e espero que ela não seja corrompida pelo sistema e comprada por uma Microsoft ou por uma Sony pra fazer uma porra de um RPG em primeira pessoa online eu falei aqui também da outra a Microsoft tinha na mão Obsidian que foi responsável pelo primeiro Baldus Obsidian são os mesmos caras ali e o que a Microsoft fez com Obsidian mandou fazer um avald que vai ser um RPG em primeira pessoa que vai flopar mais um mais um que vai flopar e aquele jogo lá pentinente na minha opinião né não sei me parece horrível mas alguma coisa genial deve ter ali no jogo né porque eu ainda acredito um pouquinho no Obsidian acredito um pouquinho no Obsidian só que quando você vai ver o jogo você fala o que você espera do Obsidian Pilares of Eternity né esperava uma coisa do Obsidian melhor do que o Baldus Gate 3 né mas não como você vai ver lá em Sile que fez o Westland 2 o 3 na minha opinião piorou ah mas já tava sendo feito antes da Microsoft foda-se cara mas os caras tem que atrasar a porra do jogo na minha opinião atrasa o jogo e lança decente cara se não tá pronto não lança o Starfield cara olha além dele ser um 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 emaranhado ali de reciclagem de código antigo os códigos de 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 você tirar o peso o boneco carregar o ter um peso limitado você consegue tirar isso via código que funciona no Fallout 4 cara a base do jogo é a mesma né é uma atualização então porra quando a gente reclama de um jogo que nem porque todo mundo odeia o Xbox não cara pelo amor de Deus mas todo mundo tá de saco cheio de ver a Microsoft prometer coisa e não entregar né o último jogo pra mim que foi incrível da Microsoft foi Quantum Break foi incrível e ele poderia ter sido muito mais incrível se não tivesse botado aquela série lá no meio tivesse sido tudo gameplay né era um jogo pra rivalizar ali ó a Sony tem The Last of Us e a Microsoft tem Quantum Break de tão foda que é o jogo mas a galera do Xbox não sei não gosta cara não gosta você vê o Gears of War que você pode falar assim ó cara eu não gosto de Gears porque o Gears é a mesma arma os tiros parece bala de festim né não melhora mas você vê que o Gears of War é um jogo que tem uma qualidade acima da média dos jogos do Xbox o Forza que eu acho que tem muita lacração ali é um estilo de jogo que eu não gosto você nota que tem uma qualidade né eu tô aí esperançoso com o Forza Motorsport 8 espero que seja alguma coisa decente porque eu vivo falando cara precisamos ter um SimCage nem um R-Factor né porque não funciona o gráfico é horrível não tem uma uma história ali um modo história pra você seguir e tal nem um R-Factor nem um Forza Horizon tem que ter alguma coisa no meio como era lá o Project Cars 2 que fala que o Project Cars 2 é o melhor jogo de corrida porque é um jogo de corrida que você pode jogar no controle e ele ali é a melhor mistura entre o simulador e um arcade pra mim até hoje é tanto que o 3 veio e pecou então a galera fica com essa besteira de que todo mundo odeia o Xbox vocês estão falando mal do Starfield porque o Starfield ele saiu do Xbox se fosse pro Playstation eu não ia falar mal cara olha eu tô de saco cheio dessa palhaçada cara de saco cheio é eu não consigo entender que haja qualquer tipo de aplauso pra um jogo como Starfield a não ser que seja de um cara extremamente casual que não quer gastar com o jogo o jogo tá ali no Game Pass pega e joga aliás um review hoje em dia de um jogo que tá basicamente de graça num serviço pra mim é inútil eu só dou a minha opinião aqui porque eu gosto de dar a minha opinião porque o meu canal é um canal de opinião mas de que que importa a minha opinião o jogo tá de graça o jogo tá de graça agora eu fico puto quando o nego pega um jogo grande que todo mundo tá esperando o jogo é uma merda e é caro como foi o Returnal e os caras passaram pano pro Returnal e caralho você acaba comprando cara gastei 450 reais 400 reais sei lá no Returnal e era uma merda gastei 400 reais no Kena joguei ali alguns minutinhos reclamei nego ficou puto que eu reclamei da porra da jogabilidade do jogo nego ficou puto aqui eu só tomo rage de todos os lados porque eu tento mostrar que as coisas podem ser melhores e não são porque porque foda-se cara o importante é o importante é o marketing que é feito em cima porque o marketing gera 300 milhões de pessoas jogando simultaneamente todo mundo querendo ver a generalidade distorcida do Starfield que não existe né eu mostrei aqui e falei galera eu esperava do Starfield cara um um Fallout no espaço né um Fallout no espaço com uma jogabilidade melhorada né uma gameplay ali como se fosse um um Calisto Protocol né dentro dos lugares assim que é absurdo a parte da nave um um Star Wars Squadrons que ficou maneiríssimo né é missões épicas que na minha opinião eu não vi nada né não tem um lugar que você chega eu até falei com a galera assim falei galera ali tem uma parada ali nesse planeta aqui vamos dar uma olhada lá que tem uma nave lá vamos ver que porra é aquela tu vê assim a nave tu fala pô o que que tem ali né senti aquela parada que eu senti lá no Skyrim falei porra cara olha pode ter alguma coisa ali eu chego lá de astronauta o cara tá de boné filho andando no planeta lá de boné eu falei cara esse filho da puta de boné eu tô de astronauta cara eu tirei o capacete fui falar com a mulher moleque o que foi eu porra caralho o que foi aí eu cliquei né porque tipo assim eu fiquei andando o boneco ele tá olhando pra um lado aí ele fala assim o que foi aí ele vira pra você todos os personagens parecem robôs cara todos os personagens começam a falar com você olhando pro lado ah seja bem vindo a não sei aonde não sei o que lá blá 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 ele vira pra você assim igual um robô é uma coisa horrível 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 que eu só vi que eu vi pela última vez no Fallout 4 que é de 2016 2015 sei lá 2016 e os cara não evoluíram isso né não evoluíram é um jogo que te dá sono né você vai falar com os personagens você tem sono então você chega ali na parada e fala pô será que tem alguma coisa incrível aqui não tem não tem tem uma nave não tem uma CG não tem personagens não tem cinemáticas com os personagens que você vai encontrar ali não tem nada cara Baldur's Gate tem o jogo de um estúdio pequeno qualquer outro jogo de RPG o Horizon tem caralho não é possível cara que as pessoas estão aplaudindo o que foi entregue a nave do jogo que tanto foi falada você pega você melhora tua nave não sei o que é só um lugar pra você descansar e dar load pro planeta que você vai né tinha que tinha que existir pelo menos uma missão no Starfield em que você controla a porra da tua nave entra na atmosfera do planeta e pousa pelo menos uma pelo menos uma missão porque não precisa ser nem um Star Citizen e nem um Starfield pode ser um meio termo ali entre o que é o No Man's Sky né pode ser um meio termo mas não né os caras prometeram uma parada incrível não tem nada de incrível tudo é baseado em loading os personagens são mortos é você fica coletando um trilhão de coisas ali que não serve porra nenhuma né é difícil você encontrar um motivo pra você jogar o Star Citizen por isso você viu aí as pessoas dropando o jogo porque o jogo é chato né o jogo é chato os personagens são chatos eu peguei o Baldur's Gate aqui desacreditado porque eu achei que eles divinificaram muito o Baldur's Gate o Baldur's Gate ficou muito parecido com o Divinity mas como eu não joguei o original sim 2 eu peguei o jogo desesperançoso pensei que os personagens iam estar horríveis e o meu primeiro personagem o nosso personagem que é um personagem que não fala nos diálogos ele fala no jogo mas ele não fala nos diálogos é as expressões faciais dele tão muito ruins né ele fica se mexendo assim fazendo um gesto dando aquele risinho merda né que tem também no Hogwarts Legacy eu falei cara isso aqui tá horrível horrível e eu peguei e criei uma porra de um lagarto escroto né porque porque os caras não conseguiram acertar no nosso personagem mas ali você tem uma forma de deschavar os outros estavam bem feitos o nosso que é um personagem de gameplay ali que aparece toda hora tava ruim eu botei a porra de um lagarto porque o jogo é tão bom o jogo tem tanta coisa boa que você acaba relevando aquilo ali e fala não isso aqui eu consigo relevar né o Baldur's Gate tem um problema também na minha opinião que o jogo acaba ficando fácil né eu tô achando o jogo fácil é um jogo que tem desafio os combates são porra sensacionais na minha opinião combate de turno muito bom mas chega um momento que você até porque no AD&D né um personagem de nível 12 que é um nível que eu já tô no Baldur's Gate com cerca de quase 120 horas de jogo é um cara quase como se fosse um deus ali no meio da parada e quando você vai ver no Starfield a inteligência artificial é tão ruim e isso eu reclamo dos jogos em primeira pessoa o boneco o nosso personagem se mexe tão rápido que não tem nem como a inteligência artificial do jogo acompanhar aquela porra então é mal feito né então a inteligência artificial do jogo é burra o jogo não oferece desafio aquele sistema de tiro é totalmente idiota né e ultrapassado e você fica assim caralho que que eu peguei o Baldur's Gate desesperançoso pra jogar que eu tinha falado que os personagens estavam feios pra caralho que eu não ia conseguir tancar e joguei oito horas seguida de live peguei o jogo joguei oito horas seguido e depois fiquei viciado tô com cento e porrada de hora na Steam aqui no total tem mais de duzentas horas de Baldur's Gate e o Starfield eu não consegui jogar quatro horas fiz duas lives de quatro horas não consegui jogar não consegui cara tá ruim e eu queria que tivesse bom eu queria que tivesse bom primeiramente por mim que gosto de videogame e quanto mais jogos bons melhor e pros caras que tem a porra do Xbox que caralho merecem cara e os caras ficam ali fingindo que estão gostando fingindo que o jogo tá incrível parece um delírio coletivo não tá tá ruim e as pessoas não tão metendo o pau no jogo porque é do Xbox não não existe um complô contra o Xbox não cara a Microsoft vem fazendo merda né o último jogo realmente bom da Microsoft foi o Psychonauts e saiu pro Playstation também e o melhor jogo que a Microsoft fez aí desde o 360 na minha opinião é o o Quantum Break que poderia ter seguido na mão da Microsoft a Microsoft podia ter feito mais jogos tipo Rise não os caras começaram a investir em jogo online ali jogo merda querendo prender o público fizemos o jogo aqui não tá pronto mas amanhã tem mais conteúdo pô a própria Telltale voltou lançaram o jogo que a gente tava achando ok né de espaço sideral ali o caralho é terminei o primeiro episódio ah o próximo capítulo sai daqui a um mês não vou jogar mais acabou me mandaram já o jogo já avisei não vou jogar pra tomar no cu cara porra o jogo o jogo precisa estar completo os caras tem que parar o jogo é serviço você vai assinar o nosso serviço vai ficar assinando por meses pra você poder ter acesso ao jogo completo daqui a 3 anos caralho hoje em dia você tem uma porrada de de serviço que você fica pagando sem usar nenhum ou usa muito pouco isso é um negócio perfeito os caras conseguem fidelizar você com promessas aí a galera vem bautar pra provar que você é hater do do xbox não vi você falando do da sony aumentar 40% o lance lá do playstation plus ps now playstation ps p ps plus ps now ps one óbvio você não vai ver eu não assino aquela merda eu não assino eu só assino o game pass porque os jogos novos saem no game pass pra trás eu já joguei tudo pra trás da sony eu já joguei tudo que eu queria jogar os jogos novos da sony vão sair no no sony pass não então eu não vou assinar se a microsoft chegar e falar assim ó os jogos a partir de hoje não vão ceder o ano no game pass eu vou cancelar simples é por isso é por isso que eu pago a porra do game pass e eu não pago a porra da sony pra mim essas porra de serviço são uma praga né e tá aí se provando o que que a microsoft fez de bom depois do game pass né eu não sei nem se o se o se o plagetail é da ah não não é da microsoft porque saiu pro pro playstation também o que que a microsoft em vez de comprar a bethesda que é um lixo né e já mostra que é um lixo há muito tempo e que não tem solução por que que eu não compro a empresa do plagetail cara e investiu no plagetail eu queria eu quero ver um cara que pegou o plagetail e falou mal ah mas é porque saiu no playstation eu nem sabia eu joguei no pc cara porque era a melhor versão pô os caras são muito chatos com isso cara os caras tão entregando merda pra vocês e vocês tão aceitando e ainda hypando querendo que ganhe o gote caralho um jogo já já não tem como ganhar o gote não tem cara se ganhar a gente sabe aquela porra lá é marmelada se ganhar não vai mudar em nada o jogo continua ruim o jogo continua ruim não tem por que você primeiro foda-se se ganhar não tem importância nenhuma o jogo que ganha o gote a gente já viu é uma porrada de jogo ruim ganhando o gote já viu lá o gote of war ganhando do do red dead né que pra mim não tem o menor cabimento mas ganhou e isso faz do 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 gote of war melhor que o red dead não né então não vai ganhar o gote porque o jogo é muito fraco muita promessa pra mim é um flop gigantesco e além de que a gente tem jogos melhores né como vou deixar pra vocês botarem nos comentários aí então pessoal é isso é leiam minha resenha lá do do starfield o jogo tá de graça basta você pegar e jogar se você consegue se divertir com aquilo ali ótimo se você joga se você gosta de videogame de rpg eu recomendo que você não jogue o baldo de gate cara porque você vai ficar mal acostumado a tua régua de exigência vai ficar aqui em cima e quando você vê coisas como starfield você vai ficar extremamente decepcionado beleza então vou ficar por aqui é nóis tamo junto um grande abraço e até a próxima deixa aí a opinião de vocês sobre o starfield fui